Nas últimas décadas, os cientistas avançaram muito nos estudos sobre o funcionamento do cérebro. E eles descobriram que o sono é mais do que importante, é vital. Na nova série especial que começa hoje, nós vamos mostrar que estamos dormindo pouco e mal. E o que é preciso fazer para mudar esse comportamento e viver mais e muito melhor. Você se lembra da sua última boa noite de sono? O Yuri lembra direitinho. Foi ontem. Eu posso ter vários problemas, meu sono não é um deles. Eu deito na cama, dá cinco minutos e eu apaguei. Só no dia seguinte eu acordo. Fácil assim? Fácil. São oito horas todas as noites. Geralmente os filhos atrapalham o sono dos pais, né? Mas no caso do Daniel, ele puxou a você. O Daniel dorme muito. Nem atrapalha o papai e a mamãe. Pai e filho já sabem a fama que levam. Um pouco de preguiçoso, né? Mas dormir é tão bom, é uma das melhores coisas que tem. Pra ir acordar bem. Um terço da vida, o ser humano passa dormindo. Pra este outro Daniel, é uma baita perda de tempo. Você acha essas horas dormidas horas perdidas? Sim. Considero. Desperdiçadas? Desperdiçadas, vamos falar assim. O desperdício, como ele diz, vai das duas da madrugada às cinco da manhã. Você dorme três horas e... Eu consigo executar todas as minhas atividades. Você tá bem? Eu tô bem. Você tá bem mesmo? Tô, como eu tô agora, também sim. Menos do que seis horas por noite, o indivíduo está exposto a maior risco de saúde geral. Dormimos pra recarregar as energias para o dia seguinte. Mas não é só isso. O sono tem muitas funções. O cérebro fica em plena atividade. É o horário da revisão ou da faxina. É quando a mente organiza as memórias do dia. Apaga algumas, consolida outras. E os sonhos são uma forma de treinar o cérebro para quando estivermos de olhos bem abertos. Consolidação da memória e do aprendizado, por exemplo, né? Restauração cardiovascular, secreção de hormônios. Então, o sono tem diversas funções. O sono é o momento de calibrar todo o organismo. Ele ajuda a manter o coração saudável, a controlar o mecanismo do apetite e, com isso, a obesidade. Fortalece o sistema imunológico, aumenta o nível de serotonina, o hormônio do bem-estar. Existem algumas funções que são vitais para que o indivíduo viva bem, para que ele tenha saúde, para que ele funcione bem de dia. E dormir é uma delas. O sono é mais complexo do que se imagina e funciona em fases. A primeira é o sono leve, quando começamos a adormecer. Nessa fase é comum ter espasmos musculares ou aquela sensação de queda. Depois vem o sono médio. A temperatura e a pressão sanguínea caem. Em seguida, vem o sono profundo. As ondas cerebrais se tornam bem lentas. Nessa fase, é até difícil acordar. Só aí vem o sono REM, sigla para o termo em inglês Rapid Eye Movement, fase em que os olhos se movimentam rapidamente. A atividade cerebral volta a subir como se estivéssemos acordados. E quando finalmente sonhamos. Cada ciclo dura de uma hora e meia a duas horas e se repete de quatro a seis vezes por noite. Entre um ciclo e outro, é normal despertar. Dormir não é desmaiar nem dormir como pedra. Então, é fisiológico você acordar um pouquinho durante a noite, se virar, desde que você volte a dormir. Tá certo? Mas um sinal importante de que você está dormindo bem, é quando você acorda de manhã e você sente que o seu sono foi reparador. E problema para dormir é o que não falta. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que seis em cada dez brasileiros dormem mal. Quatro em cada dez sofrem algum grau de insônia. Um distúrbio que afeta principalmente as mulheres. Ivoneide é um caso clássico. Depois que teve um filho, o sono dela nunca mais foi o mesmo. De uns 15 anos para cá, porque eu tenho dificuldade, porque foi onde eu ganhei mais peso. Eu ando durante a madrugada pela casa, levanto, tomo água, às vezes eu vou comer alguma coisa, tomar um leite. Os efeitos ela sente no corpo todo. Além de dores, muito cansaço. Ai, durante o dia eu estou na TV e fico assim, ó, só pescando. O tempo todo pescando. E se eu deito um pouquinho, é meia hora no máximo, eu já acordo, eu não consigo dormir. Ivoneide veio fazer uma polisonografia no Instituto do Sono em São Paulo. Fios são ligados a várias partes do corpo para medir as atividades cerebral, muscular e respiratória. Durante uma noite, ela dorme aqui para investigar possíveis distúrbios. Ela se deita por volta de meia-noite. Mas quem diz que dorme? Bom dia. Bom dia. Às 7h30 da manhã, Ivoneide acorda. Dormo bem? Não. 7h20. Caramba, eu vim adormecer agora, que foi a segunda vez que eu acordei, que era 4h30. A neurologista analisa os resultados. Todas as queixas de Ivoneide estão lá, no exame. O seu sono é muito fragmentado e você passa muito tempo da noite acordada. Cada distúrbio de sono tem um tratamento específico. Todos os que você tem são tratáveis. Então existe uma gama de tratamentos, desde o medicamentoso até o não medicamentoso. E lembra do Daniel? Disposição ele tem. Mesmo dormindo 3 horas por dia. Mas o humor... Eu confesso, é um pouquinho pesado. Às vezes eu... É... Pavio curto, né? Um pouquinho de... Qualquer coisa eu já me estouro, qualquer coisa eu já me estresso. Isso porque ele passa 20 horas por dia acordado. Até o cachorro sofre. Isso deixa ele lá, né? Na casa da vovó. Só que ele chega lá e desmaia. O que acontece que esse cachorro não dorme? Porque o dono não dorme. O dono não dorme. É o que a mãe fala. Quando o Daniel começou a trabalhar como cabeleireiro, ele montou esse salão que é para atender as clientes em domicílio. Em domicílio dele. A dois passos do salão fica o quarto. Ou seja, o lugar de trabalho é o mesmo do de repouso. E o Daniel, que já é apilhado normalmente, não consegue desligar nem em casa. Não, nem em casa. Então, alguns pontos são essenciais para o bom sono. Ter uma separação clara entre o ambiente de trabalho e o quarto. Usar o computador, ver filmes, comer na cama. Tudo isso tira o sono. E escolha bem o colchão e o travesseiro, já que neles passamos um terço de nossas vidas. Dormir pouco não é mérito. Pelo contrário, de sete a nove horas de sono por dia, longe de ser preguiça, é viver mais. Garante a ciência. Porque você passa um terço da vida dormindo, você pode ter dois terços da vida bem vividos. Legenda por Sônia Ruberti